Iniciando a conversa de redação e participação do Eduardo Costa, do Júlio Moreira, da nossa colunista de economia Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você ouvinte da Chaya é sempre o nosso convidado também para opinar aqui na conversa de redação pelo WhatsApp do jornalismo 9996 7074, 9996 7074. Você manda sua opinião em mensagem de texto, não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade onde você está falando. Bom, com a chegada da variante Delta, taxa de transmissão do coronavírus sobe pelo segundo dia consecutivo em Belo Horizonte. E o primeiro jogo com torcida em BH é marcado por aglomerações e desrespeito às normas de proteção contra o vírus. Por outro lado, donos de bares e restaurantes perto do Mineirão comemoram as vendas. Setor de eventos sonhando, Júlio Moreira, com as festas de fim de ano. Qual que é a sua visão sobre esse cenário atual da pandemia em Belo Horizonte, volta à torcida, setor de eventos comemorando, donos de bares também comemorando lá perto do Mineirão. Bom dia para você. Bom dia, Eustaque. Bom dia para todo mundo que está chegando no Converso de Redação. Eustaque, impressionante como é que é ampla, essa história toda é muito ampla. Sobre a questão do RT, Eustaque, eu sempre falo aqui da importância desse dado. Ele mostra o futuro, o que acontece, o que esse dado aponta agora que está crescendo, o número de infecção, de transmissão, mostra para a gente um futuro. Daqui a 20 dias, 15 dias, como é que vai ser? Mais pessoas internadas, mais pessoas na UTI também, mais mortes, infelizmente. Isso tudo é o que a gente viu até agora. Por várias vezes eu repeti esse discurso aqui, as pessoas são testemunhas do que aconteceu lá na frente. Isso é o que os cientistas, os especialistas nos ensinaram durante essa pandemia e como que é a leitura desses dados. A alta e grande, de sexta-feira passada para agora, era 89, 0,89. Passou para 0,96 na segunda, depois subiu para 1. Ontem, já 1,1. Isso mostra que o crescimento está de forma muito contínua. E esse é um problema, mostra uma sequência, um norte do que pode acontecer. Agora, a notícia boa disso tudo, eu sei, que é, para quando você olha lá para a Europa, e lá na Europa está acontecendo isso já tem uns dois meses, pelo menos, com essa variante delta, a gente nota o seguinte, que o movimento do vírus é um pouco diferente do que já foi, pelo menos lá. Eu não sei como é que vai ser aqui, que a gente precisa esperar. Mas lá é o seguinte, o número de infecções aumenta, como está aumentando aqui, só que o número de internações e de mortes é bem menor, porque essa variante é mais transmissível, ou seja, ela pega em mais pessoas, mas é menos letal. E tem mais um componente nessa história toda, a vacinação. A vacinação ajuda a se gerar isso tudo. Sobre o jogo de ontem, eu não mudei minha opinião, acho que era a hora mesmo de reabrir, o protocolo foi muito bem produzido. A Itatiai deu um show na transmissão, era de arrepiar, aquela atmosfera novamente, aquela alegria de tudo que estava acontecendo no Mineirão, mas a gente não pode esconder o que aconteceu principalmente do lado de fora do Mineirão. As aglomerações aconteceram, as pessoas não cumpriram os protocolos como deveriam cumprir, e aí a gente pode falar tudo o que quiser, pode falar que não era a hora de liberar, pode falar que o Mineirão errou. Gente, só tem uma questão nisso tudo, é a parte da população, era a parte do torcedor. A prefeitura liberou, fez reuniões, o Mineirão prometeu que ia cumprir os protocolos, o governo do estado fez protocolos muito interessantes, o jogo aconteceu. Aí a gente precisa contar com a educação das pessoas, e essa educação faltou. Então, se tem um culpado nessa história, é o meu modo de ver, foi o torcedor, que deixou de lado os protocolos para achar que o mundo estava normal. Aí você vai falar, Júnior, mas todo mundo lá estava vacinado, todo mundo lá tinha um teste. A gente já viu o que acontece. Teste dá falso positivo, dá falso negativo, a vacina não é de 100% de eficácia, a gente já viu pessoas vacinadas pegando doença, então calma lá. A gente não pode tirar essa responsabilidade do colo do torcedor, porque sim, o torcedor não cumpriu o combinado. Parece que todos os entes cumpriram menos o torcedor. Agora há pouco, a TV Globo, você deu aí, eu sei que não resumo, mas a Kátia, olha, o Calil já alertando. Ó, do jeito que foi ontem, não dá para continuar. Vai chamar o Cruzeiro agora para conversar, porque já tem jogo amanhã. Mais uma vez, o brilho da festa foi espetacular, inclusive dentro de campo com a vitória do Atlético, uma vitória incontestável. A festa maravilhosa, mas os torcedores não cumpriram o combinado. E aí a gente tem que também chegar aqui e puxar a orelha deles. Pois é, Eduardo, a gente está pegando esse gancho final do Júnior aí, introduzindo para você, a culpa não é do jogo em si, são as pessoas que não respeitaram os protocolos, e eles foram destacados incansavelmente pelas autoridades, por nós aqui da Itatiaia, porque Minas Gerais precisa do futebol, Minas Gerais precisa de festa, Minas Gerais precisa do torcedor, desse ânimo de investimento, porque o Atlético se classificando, ele ganha recursos, o time fica fortalecido, o nome de Minas Gerais é ecoado. Enfim, a festa, o jogo tem que acontecer e não pode parar. O problema não são as pessoas. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Esse horário que inventaram para o futebol, ele é proibitivo para quem acorda de madrugada, como é o nosso caso. Então, eu tenho o hábito de assistir no máximo o primeiro tempo, escutar no máximo o primeiro tempo. Tem a questão de acabar depois das 11 e tem a adrenalina, né, senhor? O sangue sobe e tal. Acaba que você não pega no sono. Vira direto. O que eu costumo fazer no dia seguinte? Acordei, eu já corro logo para escutar, para ver as imagens, como é que foi e tal. Resumo da ópera, nesses dois confrontos do Atlético com o River. Ao contrário do Boca, né, que foi tumultuado lá e cá, desta vez receberam bem a delegação do Galo lá, a diretoria do Galo retribuiu aqui. O Vitor, que é símbolo do Atlético, acompanhou a delegação até o hotel. A polícia militar, como eu já disse aqui, cuidou para que eles dormissem bem, fez tudo direitinho, foi tudo correto. Dentro do Mineirão, um jogão, o Atlético absolutamente irrefutável, tanto lá quanto cá, inquestionável, passou com a autoridade. O River, gigante que é, que foi e sempre será, agiu com naturalidade, agiu com respeito, não deu pontapé. Então, mil por cento. Para não ser mil e quinhentos, teve esse detalhe. Quando eu vi o pré-jogo ontem à noite, eu fiquei apavorado. Quando vi as imagens durante a madrugada, não tive dúvidas, né? Mandei um zap para o secretário municipal de saúde, Jackson Machado, dizendo, se o senhor acordar e quando acordar, por favor. E ele falou comigo mais ou menos o que o prefeito já disse. Ele falou que vai imediatamente chamar o Mineirão e as autoridades do futebol para conversar, porque do jeito que foi ontem, não dá. Nós corremos o risco de não ter mais lucida nos estádios e corremos o risco de espalharmos de novo a doença que está sendo controlada. Resumindo a prosa, é o que disse o senhor Júnior. Nota mil para o que aconteceu no gramado, nota um e meio, o que aconteceu nas cadeiras. Lembrando sempre, viu, gente? Quando a gente fala em gente mal educada, a gente pensa muito em gente pobre. Não tinha pobre no Mineirão ontem, não. Não dá conta de ser sócio do time, de comprar ingresso e de ir. Gente teoricamente estudada, bem resolvida, aglomerando e achando graça. É lamentável. Ô, Malco Camargo, a gente já tem que se preparar porque vem mais um grande jogo por aí, que é o Atlético de Palmeiras para ser no final da Libertadores. E os protocolos têm que ser seguidos, porque é o Atlético decidindo uma vaga para a final da Libertadores, dois anos depois. Bom dia. Bom dia, Sáquio, Júnior e Eduardo e teu ministro Satiaia. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Júnior e do Eduardo. Eu tive a oportunidade de ir ao jogo ontem. E ao chegar ao Mineirão pelo estacionamento, ao subir para a Esplanada, ao passar pela bilheteria e assistir ao jogo na área amarela, não teve nenhum tipo de aglomeração. As aglomerações eram em grupos familiares, ou seja, um ambiente muito bem controlado dentro do estádio. Agora, fora do estádio, de fato, as imagens não negam. Agora, as ruas fora do estádio, nós não podemos responsabilizar só o do cidadão. Temos que pensar também nos comerciantes que não fizeram a sua parte, aqueles que fizeram têm que ser premiados, aqueles que não fizeram têm que ser punidos. Temos que pensar nos concessionários, tantos de transporte que levaram as pessoas para lá e aqueles que também gerenciam o Mineirão, se fizeram bem a sua parte ou não. Mas não podemos deixar de falar da responsabilidade da Prefeitura e do governo do Estado, na fiscalização das ruas, na fiscalização dos comerciantes e também na atuação de um policiamento mais preventivo que evitasse aglomeração. Isso, de fato, também não aconteceu. Sem contar, por exemplo, que tinha uma blitz na Antônio Carlos na saída do jogo, ou seja, gerando a aglomeração, porque os carros não conseguiam transitar. O transporte público demorou mais tempo a voltar para casa como resultado de uma blitz que acontecia na Antônio Carlos depois do jogo, no pós-jogo. Ou seja, o problema não é do cidadão só, o problema é também das autoridades. E nós precisamos, sim, organizar. Agora a solução não é falar, como o prefeito falou, agora fecha e pronto. As decisões de cada fechamento durante a pandemia, principalmente no seu início, foram tomadas com experimentação, correção de rumos e novas decisões. Agora também, para a abertura, a sugestão é a mesma. Experimentamos, é hora de corrigir os rumos e hora de tomar novas decisões. E a sua visão, Rita Mundim? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Eu disse aqui ontem que a torcida do Galo poderia ser protagonista nos protocolos. Eu não fui ao jogo e pelo que eu vi, assisti o tempo inteiro, o problema realmente se deu muito mais fora do estádio do que dentro do estádio. Então, dentro do estádio, o comportamento foi tranquilo, só que fora do estádio, o pessoal estava assim como se não houvesse amanhã. E aí, gente, vem de novo a participação e a necessidade de reflexão de cada um. Você também não pode ter um comportamento na rua e outro comportamento num local fechado, que, como disse o professor Malco, é mais fiscalizado, é mais vigiado. Então, essa fiscalização, essa vigilância interna no Mineirão fez com que o comportamento das pessoas fosse quase exemplar, como disse o professor que foi ao jogo. Mas, do lado de fora, realmente, a coisa... Eu fiquei assistindo o Tiago Reis pelo Facebook da Itatiaia, ele bebeu cerveja nas costas, o pessoal estava muito doido mesmo. Mas, outra coisa que eu quero colocar aqui é que eu fui fazer uma compra ontem no Drive-Stru da Araújo e me assustei porque os postos de testes de Covid eram do lado de fora, no estacionamento ali, os carros para o Drive-Stru. E eu me assustei com a quantidade de pessoas fazendo testes. Eu acredito que não eram para o jogo porque estava quase em cima da hora do jogo. e isso mostra que realmente aumentou a suspeita de casos de Covid-19. Então, e como aconteceu na Ásia, está acontecendo na Ásia, está acontecendo na Europa, então, parece que a gente não assiste e não lê o que está acontecendo para tentar fazer com que aqui seja uma coisa mais branda, seja uma coisa mais tranquila. Então, Estados Unidos, Ásia e Europa são exemplos, já está acontecendo lá, vamos fazer a nossa parte para que a coisa aqui não seja tão grave. Eu estaria que me permita uma frase? Claro. Se não houver consciência de respeito a si e ao próximo nesse país, na volta da pandemia, quando as atividades forem todas retomadas, vão ter que ter um policial e um fiscal para cada brasileiro. É isso. Temos lei em Minas Gerais determinando o uso de máscara, desde lá do início da pandemia. Peraí, o cara sem máscara abraçando, gritando, jogando cerveja, que por isso que segura isso. Olha, depois do coronavírus, o cidadão não tem sossego mesmo, principalmente em relação à saúde pública. Depois do coronavírus do mundo e raiva no Parque Municipal, a preocupação agora é com a febre maculosa. Contagem, meu caro Júlio Moreira, confirma óbitos de duas pessoas da mesma família pela doença. Está que é bom voltar lá em 2019, né? Nessa mesma região lá do bairro nacional, teve um surto da doença em 2019, mais de 170 casos, se não me falha a memória, exato 179 casos, quatro mortes, mortes da mesma família, e agora, depois de dois anos, me parece de uma forma cíclica, de novo, essa doença na mesma região. As autoridades da cidade de contagem precisam tentar entender se isso é um ciclo mesmo, se não é, por que que está acontecendo ali naquele local, se são as capivaras, se são os cavalos, porque ali tem muito aras, e alguns aras, e tem também lotes vagos, espécies de sítios, então precisa entender, né, o que que está acontecendo ali, para isso não alastrar, para o resto da cidade também, para a região metropolitana, inclusive para a capital, né? Então, tem que tomar muito cuidado, acho que tem algumas perguntas que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Contagem precisa responder, é cíclico isso? O que que levou isso para lá? São as capivaras, né, que estão ali naquela região da Pampulha, que estão ali, são os cavalos daquela região, não são? Algumas perguntas que ainda não foram respondidas, elas precisam ser investigadas, e para tentar conter essa situação, porque o que a gente menos precisa era mais uma dessa, né? Depois de raiva, a Covid, a Covid agora de novo, com os casos aumentando, aparecer febre maculosa e espalhar aí para a cidade inteira. Ô, Malca Marques, o cidadão não tem sossego mesmo, né? Raiva, coronavírus, febre maculosa, quando a gente acha que a doença estava controlada, que não havia mais casos, vem essas duas mortes lá em contagem. E esse assunto ainda fica muito próximo com o assunto que a gente debate sistematicamente aqui no Conversa de Redação, que é a Lagoa da Pampulha, né? Porque a região do Nacional é fronteiriça com Belo Horizonte, com a Lagoa da Pampulha. Então, por isso que mistura a capivara, os aras, e também um outro ponto que é muito importante que a Prefeitura de Contagem até está alertando, que é o transporte através de cavalos, com os carroceiros que coletam, entulhos que coletam materiais recicláveis na região. Então, essa economia informal, esse tipo de trabalho ou esse subemprego tem que ser cuidado, sim, pelo poder público. Sem contar que a exploração de animais, tal como acontece para a instituição, não é mais imaginável no tempo de hoje. Uma mensagem chega aqui pelo WhatsApp do Leonardo, e ele diz o seguinte, e a chuva daqui a pouco começa, Rita Mundim, e vem o perigo maior com a DEM. Pois é, isso é, isso é falta de planejamento de saúde pública, né? E eu chamei a atenção aqui ontem, na hora que a gente conversou sobre os jacarés da Lagoa da Pampulha, que a Lagoa da Pampulha não se transformasse num parque municipal. E pelo que a gente está vendo aí, se houver essa suspeita das capivaras, esses animais, eles têm que ser controlados, né? Não adianta, pode ser, ah, é bonitinho, você vê uma capivara, você vê um jacaré, não é lugar de capivara nem de jacaré, numa lagoa, no meio de um centro urbano. E a gente sabe dos riscos, né, das doenças que podem ser transmitidas através, né, dos vetores, carrapatos, mosquitos, que, picam esses animais que podem estar contaminados e transmitem essas doenças para as pessoas. Então, é uma questão de controle sanitário, né, de orar e vigiar, de protocolos para que esses animais estejam, na minha opinião, eles não deveriam nem estar e nem permanecer, mas, se estão e se querem que permaneçam, que eles sejam controlados e vigiados pela vigilância sanitária. Onde está o problema, meu caro Eduardo Costa, na sua opinião? Educação. Eu estava escutando aqui, eu concordo com tudo que disseram os três companheiros, mas vejam, não há política pública, nem, não há prefeitura com esses recursos que temos, com essa situação que temos, não há Estado, não há governo que dê conta de fazer as coisas sozinha. Por isso que eu defendo, senhor Stag, eu defendo incorporar nos currículos do ensino fundamental, a primeira série do ensino fundamental, uma matéria chamada Cidadania. É? Para a professora, um dia, chamaram o guarda de trânsito para explicar, ó, você tem que respeitar o cruzamento, no outro dia, chamar alguém, falar assim, seu pai foi entrar no ônibus, fala que é um lugar que está reservado para o idoso, para o idoso. Essas coisas mais básicas. O que eu fiz lá em casa para combater o pé de pernilongo? Eu botei umas telinhas, santa providência, porque não entra o pernilongo, que é uma bênção, e não entra outros mosquitinhos que eu não sei lá dentro, não sei o que que é. O que que a gente faz em casa? Quando você mora em uma casa, você quer, como minha filha queria botar comida, milho, para atrair a família de jacuzzi, que já passa por lá. Eu achei lindo, mas falei, não pode, porque atraia o rato, o rato silvestre. O que que você combate o escorpião? Limpa o terreno. Como que você combate febre maculosa? É só saber que no período seco, ela está presente em animais, especialmente no cavalo. Então, quem tem o cavalo tem que ter o mínimo de senso. Pode morar na roça, não tem banco de escola, mas tem que saber que tem que dar banho, ver me fugar. E as prefeituras vão fazer campanha. Então, é isso, a gente vai chegar mais para frente, então agora é a hora de, com o tempo seco, sem perigo, a gente botar a escada e conferir a carne. A prefeitura, conferir a boca de lobo. Pegar essas avenidas cumpridas que eram córregos uns dias e mandar entrar lá dentro e tirar tudo quando é lixo que está lá acumulado. Mas falta prevenção que pode ser confundida com educação. Eu sei que educação é a palavra. Ô, Malco Camargo, numa tentativa de pacificar os ânimos entre os poderes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Soutes, se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil, Sino Nogueira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Principalmente, o Rodrigo Pacheco está numa ação, numa briga hercúlea, de tentar pacificar os poderes, né? A ideia do presidente do Senado, e ele está correto na sua leitura, é que sem uma articulação entre o executivo, o legislativo e o judiciário, nós viveremos novamente a chamada paralisia decisória, o que impede a tomada de decisões e a implementação de políticas públicas e a consequência é a perda de status político para o governo e para a situação, para a população, a ausência de políticas públicas. Agora, diante disso, não adianta só dois poderes sinalizarem com esta vontade. é fundamental que o presidente, que é o responsável por essa última crise, pois foi ele ao tentar descredenciar o nosso sistema eleitoral e foi ele ao tentar provar que havia fraude na eleição de 2018-2014 que disparou ataques veementes, principalmente contra ministros do TSE. Então, nesta ação, o presidente ainda não está incluído, ela vem daqueles que estão sendo atacados, mas é importante que ela chegue a um bom termo, pois o mais prejudicado nesse cenário somos nós, brasileiros, pela ausência de responsabilidade de alguns dos nossos governantes e, entre eles, o presidente da República. Rita Bundinho, você acredita no que está previsto na Constituição, a harmonia entre os poderes que não está acontecendo de jeito nenhum nos últimos meses? É, o que a gente tem visto na verdade é uma vaidade pelo poder. cada um quer ter mais poder do que o outro poder. E é isso que está criando essa situação, né, muita, o STF, ele tem, de uma certa forma, interferido e colocado o dedo em vários problemas, né, através da força jurídica, o que, de certa forma, faz com que o poder executivo se sinta invadido e aí a coisa fica ruim para todos nós. Então, o que eu acredito é que o consenso prevaleça e que o diálogo seja retomado. Mas, a situação realmente não é confortável e, infelizmente, o mercado está precificando esse desconforto. o Brasil hoje, o risco do Brasil subiu muito e esse risco em alta prejudica todos nós porque ele implica em alta do dólar, em falta de vontade de investimentos em mercados de risco, em queda da Bolsa e disparada de juros. Isso é ruim para todo mundo e porque é péssimo para a economia brasileira no momento em que a economia estava retomando de uma forma bem vigorosa o crescimento econômico. João, você acredita nessa retomada da harmonia dos poderes? Do jeito que o presidente lida com a situação eu acho que não. O PIB nacional agora entendeu que essa forma de embate que o presidente escolheu para governar não ajuda nada, não ajuda em nada. As pessoas agora estão caindo na real com essa situação. Agora, tem um destaque que eu precisava fazer. Na política não tem vácuo. Se alguém sair fora e não fizer a parte dele outro entra. E me parece que o Rodrigo Pacheco está fazendo isso muito bem. Muito bem. Ele tem comportado bem na crise, inscrição, tentando baixar a temperatura. Esse é o perfil dele também. Vale lembrar que muita gente aponta ele como pré-candidato. Ele fala que não, mas tem muita gente que aponta ele aí. Então, ou seja, quem está aproveitando dessa história toda, aí eu estou falando com o olhar político para a história, olhando também para as eleições de 2022, é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O presidente Bolsonaro deixou um vácuo aí do diálogo, parece que não quer mesmo conversar, e o Rodrigo Pacheco vai encaixando nesse local e vai tentando a harmonia dos poderes. Não sei se ele vai conseguir, mas me parece que ele está ganhando bons olhares ali do PIB nacional e também de quem quer ver essa temperatura baixar para as eleições de 2022. E a sua visão, Eduardo Costa? Amigo, quanto mais eu ouço falar em Brasília, mais eu lembro de uma banda histórica, de um vocalista histórico, Legião Urbana de Renato Russo, eles diziam tudo sobre o Brasil. É que, sabe como é que funcionava na minha infância? Que hoje é proibido. Inclusive, eu vou ser punido por falar no rádio isso. Eu não posso bater, mas não. Na minha infância, meu pai cobriu o cacete quando precisava. E sabe o que ele falava com a gente? Por quê? Se brigar na rua, meu filho, bate. Porque aqui a sua é certa. O que está faltando em Brasília é educação, cumpadre. Para esses senhores e para a maioria deles. Eu estava aqui que eles trabalham todos na mesma praça que chama dos três poderes. Os gabinetes são distantes no máximo de 100 metros. São incapazes de atravessar a rua para tomar um café, prozear e chegar ao acordo. Vaidade. Vaidade desmedida. Sanha pelo poder. Falta de consciência. nacional e consciência social e falta de educação, companheiro. São nossas autoridades. Eu tenho que respeitar. Mas me dá uma preguiça, senhor Stáck. Eduardo, 50 em 19... Só um minutinho. Só complementar o Eduardo nessa fala. Falta de respeito com a população brasileira. Quando o Niemeyer projetou Brasília com a Praça dos Três Poderes, ele não imaginava a qualidade dos seus ocupantes. O final do Jornal da Itaçaia é a primeira edição desta quinta-feira. Bate um dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.